A primeira vez que eu conversei de mulher para mulher com a minha filha foi quando ela ficou mocinha. E certas coisas eu achava que só iria conversar quando ela estivesse para se casar. Sexo, por exemplo. Mas como os tempos mudaram, eu tive que mudar também. Afinal, da virgindade eu até abro mão, mas da camisinha nem pensar. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí